Olá, meus amigos! Hoje é a vez das lojas da Fit, que tem preços e achados muito bons trazidos aqui pelo canal Achei e Comprei, que traz sempre amostras de ofertas e preços para que vocês possam comprar no conforto do lar, sem estresse, sem pagar por estacionamentos, e ser muito feliz. São várias promoções e ofertas que vão você sentir muito mais feliz e confortavelmente. Sejam muito bem-vindos e se forem novos por aqui, se inscrevam, deixem seu like e compartilhem com quem goste também desse tipo de conteúdo. Nenhum produto aqui é patrocinado, só que a loja pode mudar o preço a qualquer tempo, mas eu duvido muito que faça isso. A blusa do pijama possui manga comprida, com listras, gola redonda e uma bela estampa na parte da frente. A calça é lisa, com detalhes em listras. A melhor opção para noites frias. Composição 100% poliéster. Na verdade nós estamos entrando no verão, mas temos que aproveitar essa big dessa promoção porque isso aí é temporal, pode ser usado no ano que vem. Então tem que aproveitar, é fim de citação mesmo, para adquirir os produtos, que era R$ 95,90 e passou para R$ 37,90. 60% desconto. Casaco kimono pink tricô xadrez preto bege, ele é 100% acrílico, tamanho único, veste tamanho 36 ou 42, devido a elasticidade do tricô. A marca é pink tricô. Ele custava R$ 141,99 e caiu para R$ 69,90. 51% de desconto. Kit calcinha Roupe Cos duplo 5 peças Concept. É uma calcinha confeccionada em poliamida, além de ser fabricada em tecido resistência, a modelagem dessa peça oferece maior cobertura, dando sensação de maior segurança e bem-estar. Custava esse kit R$ 66,17 e caiu para R$ 50,90. Ou seja, um ótimo kit. Calça leg, linha noite, cos alto. Está usando muito agora, cos alto. E ela é confeccionada com suplex liso, cos alto e duplo. Ela proporciona um perfeito ajuste ao corpo. Ótimo para o dia a dia e para fazer exercício também. Por ser cos alto, ela não fica caindo durante os exercícios. Ela é muito boa. Custava R$ 59,90 e caiu para R$ 27,90. Um bom desconto também. Aqui nós temos um hobby de luxo romântico, com renda preto. Sensual. Ele é extremamente confortável, flexível e se ajusta no corpo. Ele não precisa passar e também não cria bolinha. Não desbota, não desfia. Custava R$ 149,90 e caiu para R$ 45,81. Aqui nós temos um jogo de banho, com cinco peças da Budmire, Oxford Azul. É uma toalha leve, não é aquela toalha grandona, pesada. Difícil de se enxugar com ela, né? Essa aqui não, ela é levinha. Suas cores sempre são modernas. Toque macio. E ela tem um alto grau de absorção. R$ 129,90, caiu para R$ 99,90. Aqui nós temos uma alpargata marirra preta. Ela tem um soltinho de 3 centímetros. Ela tem material sintético. Ela é confeccionada com material sintético. A palmilha em EVA forrada. R$ 59,80. Caiu para R$ 32,90. Aqui nós temos um kit de três calças. RB Moda Ribana, né? É de moletom. Super indicada para exercício, atividade aeróbica. E também usar casualmente, né? Uma blusinha tranquila. Seu tecido é confortável, flexível, indice, se ajusta no corpo. E comprando assim no tamanho certo, ela não fica transparente. Não desbota e nem desfia. Ela era R$ 136,15 e caiu para R$ 101,00. Aqui nós temos um vestido lindo, longo, com fenda preta, com fenda alta. E ele é preto, né? Ele custava R$ 129,90. Caiu para R$ 59,90. Esse vestido é muito estiloso com essa fenda lateral. Ele é todo em malha, com detalhe na cintura. Ele é super versátil. Ele combina perfeitamente para qualquer ocasião. Ele serve tanto para a noite quanto para o dia também, para o dia a dia. Para ir no shopping, para ir em um lugar mais bonitinho. Kit com 10 peças de meia, look, soquete. Básica, preto, cinza e branco. Essas cores mais neutras, né? É bem legal. O tamanho IG, que vai do R$ 39,44. E, nossa, ele conta com 10 pares de meia. É meia, como diz, para o ano todo. R$ 69,90. Aqui temos um kit com 12 pares de meias aeróbicas. Olha que lindas. Nossa, fica muito linda essas meias. R$ 69,90 cai para R$ 49,90. Nossa, menos de... De R$ 5,00 cada meia. Cada par de meia. Muito barato. Essas meias são ótimas mesmo para a ginástica. Ela proporciona ajuste macio no pé. E ela favorece a respiração da pele. Muito boas. Aqui nós temos um pijama linha noite. Longo, azul, cinzentado. É quase um azul petróleo. É um pijama masculino, né? Longo, todo confeccionado em malha. Possui bom caimento básico. Ele é aquele pijama fresquinho, cheio de estilo. Uma ótima opção para o maridão. Para o namorado, para o noivo. Para os homens da família que você ama, que você gosta. Para o pai. Dá de presente para eles. Custava R$ 99,00. Cai para R$ 44,90. Aqui nós temos uma bota Santa Lola. Toda em couro. Preta. Ela tem pico redondo. E salto de 4 centímetros. É um salto bom. Não cansa muito a panturrilha. A perna. E você fica confortável com ela. Para andar. Custava R$ 199,90. Caiu para R$ 134,99. É um bom desconto. Aqui tem um kit. Dois pares de tênis esporte. Vem o cinza e o preto. Aqui temos dois pares de tênis esporte. Ele é confeccionado em tecido super macio. Ele tem um design composto por um material bonito, mais simples, de coisas sóbrias. Ainda dá um tênis no ar elegante. Tudo isso traz a busca um estilo effortless. É aquele que você veste ali. Calça ali rapidinho. Levanta a calça. Vai para a sua ginástica. Muito bacana esse tênis. Muito bom mesmo. Custava R$ 199,90. Caiu para R$ 99. Um bom desconto. 50%. E aqui nós temos um kit bolsa e carteira couro Mariarte Havana. Nossa, muito linda. Que cor linda também. A bolsa feminina é confeccionada em couro. Olha. E acompanha a carteira. A bolsa contém um bolso grande. Um bolso interno com zíper. Um bolso interno porta smartphone. Um bolso traseiro. Alça ajustável. Fechamento por zíper. Custava R$ 599,90. Caiu para R$ 149,90. Um descontão. 75%. Um senhor desconto. Então, meus amigos. Esses foram os nossos produtos de hoje. Dessa loja. Da FIT. E são ótimos produtos. Eu gosto muito pessoalmente. E espero que vocês também gostem. Que deixe seu like. Que não for inscrito, se inscreva. Para dar relevância ao canal. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo.